Escuta só esse trecho e vê se isso concorda com ele. Me diz uma coisa, quantas pessoas você acha que o Batman matou indiretamente por ser um otário que não mata esses desgraçados que deviam sumir da face da terra, seu velho carcomido, demente com cara de coruja? Nossa, eu só tava tentando falar numa boa. E aí, você concorda com o pacificador ou você concorda com o velho cara de coruja? Diz aí nos comentários. Vá.